Boa tarde, o meu nome é Ana Rita Barros e hoje vou falar sobre o ácido valproico. O ácido valproico é um fármaco antipilético, ou seja, é usado no tratamento da epilepsia. Pode também ser utilizado no tratamento do transtorno bipolar e no cancro, o que vai ser aprofundado mais à frente. A sua fórmula química é C8H16O2, sendo-se no miopaque ácido 2-propil pentanoico. Relativamente à farmacocinética do ácido valproico, este é administrado oralmente, sendo depois absorvido no tratamento gastrointestinal e distribuído na corrente sanguínea. A apresentagem no VPA livre na corrente sanguínea é cerca de 5 a 10%. O ácido valproico vai principalmente ser metabolizado no fígado através de três principais vias de metabolização. Sendo elas a glucurinidação, a oxidação mediada pelo citocromo P450 e a beta-oxidação na mitocôndria das células hepáticas, sendo esta última que representa a maior percentagem. Os principais metabolitos do VPA são o valproato glucurinidium, o 4N ácido valproico e o 2,4DI ácido valproico, que apresentam hepatotoxicidade. Estes vão ser excretados na urina, sendo que a apresentagem de ácido valproico inalterado excretado é bastante pequena, cerca de 3%. Para além da urina, o ácido valproico pode também ser excretado no leite de matéria. Relativamente à farmacodinâmica, embora os mecanismos de ação deste fármaco ainda não estejam completamente definidos, A principal ação do ácido valproico é aumentar os níveis de GABA no sistema nervoso central, devido à inibição de GABA transaminases e succinato semialdeides hidrogenases. Para além disso, o ácido valproico também inibe as H-dacs, o que por isso vai aumentar a expressão de genes, confusão apoptótica e antitumoral. Por isso, o ácido valproico é um potencial agente antitumoral, o que pode auxiliar no tratamento do cancro. O ácido valproico também inibe canais de íons dependentes de voltagem, apresentando, por isso, efeitos antibióticos. Alguns efeitos adversos deste fármaco incluem a depressão do sistema nervoso central, alucinações, pancreatitis, hipotermia, dores de cabeça, dores abdominais, insónias, vómitos, náuseas, diarreia, hepatotoxicidade e teratogenicidade. A hepatotoxicidade pode ser prevista pela concentração do 4-hiano ácido valproico, que é excretado na urina. Como os mecanismos de ação do ácido valproico ainda não estão completamente definidos, também ainda não está bem definido um tratamento para as intoxicações por ácido valproico. Contudo, a literatura relata que já foram utilizados na loxona e carbón ativado no tratamento destas intoxicações. Relativamente aos aspectos forenses do ácido valproico, o tempo de assumir vida varia entre 13 a 19 horas. Contudo, o tempo de assumir vida em pessoas com menos de 2 meses de vida é cerca de 7 a 13 horas. A dose fatal mais baixa, alguma vez registada, foi 15 gramas, numa criança com 20 meses de vida. Contudo, adultos já conseguiram sobreviver a doses de 75 gramas. Os metabolitos hepatotóxicos do ácido valproico incluem o 4-hiano ácido valproico e o 2,4-hiano ácido valproico, como já foi referido anteriormente. É ainda relevante referir que é importante fazer mais estudos sobre o ácido valproico, tanto a nível clínico como a nível forense, para conseguir conhecer melhor o seu mecanismo de ação e assim criar um tratamento eficaz das intoxicações por ácido valproico. Obrigada!